A Construtora União está em mais uma implantação e dessa vez o Estado é o Paraná. Hoje eu estou aqui com o nosso diretor e já comerciante, uma pessoa que já tem empresas, que é o Claudio Almar. Estou muito feliz de tê-lo como franqueado. Para nós é uma satisfação muito grande ajudar a família do Paraná a conquistar a casa própria. E durante essa semana passamos por uma implantação desde mídia, marketing, gestão, anúncios, criação de time de corretores, engenharia, arquitetura, uma empresa linda e organizada. Ficamos muito felizes. Claudio Almar, quero primeiro te parabenizar por ter deixado a empresa tão organizada. Agradecer a Deus pelo time que aqui está, um time de profissionais muito qualificados. Eu acredito que dentro do prazo que a gente teve, a gente foi muito feliz com as pessoas que Deus mandou aqui. Quero te parabenizar, te desejar muito sucesso. E eu queria que você falasse se fez sentido, se com o suporte que você tem, você está se sentindo confiante para que a gente possa pegar essa missão, e que é uma missão tão importante que é realizar o sonho da casa própria da família Paranaense. Não sim, a Construtora União nos deu muito suporte, foi um treinamento intenso, capacitou os profissionais, estão prontos para atender os nossos clientes aqui. Estamos preparados e além disso nós temos aí um suporte que a Construtora União nos dá, muito intenso, muito grande, que a União é grande, a atuação dela no Brasil. E a gente está bem preparado para atender todos os clientes que chegarem aqui para a gente. Parabéns, te desejo muito sucesso, que Deus te ilumine nessa empreitada nova e que você tenha aí muitas vendas e que você ajude muitas famílias a conquistar a casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Música 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 Tchau.